Acontece agora uma operação para combater fraudes em vendas de veículos. Quem vai explicar melhor pra gente como que tá acontecendo essa operação e como eram essas fraudes, ou melhor, como ainda são, é a Larissa Dourado. Larissa, é com você. É isso mesmo, viu, Manuela? Vamos trazer informações, então, dessa operação de um criminoso, né? Um homem suspeito de aplicar diversos golpes em concessionárias, garagistas e outras pessoas com a forma de venda e compra de veículos. Pra trazer mais informações a respeito desse golpe aí, milionário, que há pelo menos seis meses, é aplicado com um volume de mais de um milhão e meio de reais, praticamente, a gente vai conversar ao vivo com o delegado Caio Menezes, que é responsável pelo grupo de repressão em estelionatos e também outras fraudes aqui da DEIC e vai trazer informações sobre essa operação que começou na madrugada. Bom dia pro senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Delegado, conta pra gente, como que iniciou essa investigação? Quais foram as vítimas que procuraram a delegacia no primeiro momento? Bom dia, bom dia a todos. As investigações foram iniciadas quando as próprias vítimas compareceram, se deram conta, na verdade, de que vinham caindo em estelionatos sequenciais. Na verdade, quando a gente fala em estelionato, geralmente você tem um tempo, realmente, onde o estelionatário, ele geralmente costuma ter primeira confiança, os primeiros negócios acabam dando certo, pra que depois ele comece a praticar os golpes. Então, por isso que a gente fala em seis meses de prática delitiva, até que as pessoas se deram conta. Então, a partir daí, a gente foi aprofundar e verificou que pelo menos 30 veículos foram negociados de forma fraudulenta. E essas fraudes, elas foram praticadas das mais diversas formas. Então, às vezes, de forma direta, onde após ter a confiança do logista, ele, esse grupo, que na verdade, tem uma pessoa principal que fazia esse contato, mas com o auxílio de outras pessoas. Então, ele chegava a enviar fotos dos veículos, às vezes, faturar o veículo na concessionária, dizer que estava tudo certo. Então, o logista acreditando, que geralmente carros de luxo, altos valores, essas negociações, faziam o depósito dos valores e os carros não eram entregues. Às vezes, também após ter a confiança desses lojistas, a gente está falando aí mais ou menos oito a nove lojistas e três concessionários de veículos. Ele se dirigia à própria loja e aí falava, olha, esse veículo tem um comprador, apresentava um comprador falso e tal, fazia essa situação para que induzia a pessoa a acreditar realmente que existia um comprador, retirava o veículo, vendia para outra pessoa e não passava os valores. Às vezes, eles negociavam, eles diziam que negociavam carros em lotes nas concessionárias e aí fechavam valores altos e diziam, olha, passa uma parte do valor, pode depositar na própria concessionária. Esse valor é depositado na conta da concessionária, de forma, uma parte desse valor. E aí, nesse meio tempo, ele já dizia para as pessoas, para esses compradores, os lojistas, que, olha, eu consegui compradores para esses veículos, esses veículos que você acabou de comprar, eu já consegui compradores e aí induzia essas pessoas a assinarem autorizações de retirada dos veículos dos pátios das concessionárias. No meio dessa situação, também, a gente viu a prática de, pelo menos, um furto qualificado com a ajuda de um ex-funcionário da concessionária que o ajudou a tirar esse veículo do pátio sem o efetivo pagamento e ele também acabou vendendo esse veículo. Então, na verdade, a gente tem prejuízo financeiro na base de R$ 1,5 milhão, até agora, porque eu acredito que outras vítimas surgirão aí. E a gente tem, também, prejuízos para até os próprios adquirentes dos veículos, porque os documentos não eram repassados, né? Às vezes, essas pessoas procuravam os lojistas e as concessionárias para fazer a transferência dos veículos, mas aí, olha, eu não recebi nada. E foi aí que se descobria que era um golpe, né? Então, foi, criou toda essa celeuma. E aí, a gente observa muitos mandados que estão sendo cumpridos hoje. Esses mandados são de busca, prisão, tem sequestro de bens. Por que foi expedido pela Justiça? Foram um mandado de prisão preventiva, quatro de prisões temporárias, cinco buscas e apreensões, quebras de sigilo bancário, né? Quebras de telemática para acesso aos dispositivos eletrônicos e sequestro de bens no valor do dano apurado até então, né? Um milhão e quinhentos mil. Então, todos esses bens de valor que sejam encontrados na casa desses alvos serão apreendidos, na verdade, para ficar à disposição da Justiça para, no caso de condenação, serem ressarcidos para as vítimas esses valores, né? E as buscas, na verdade, a gente vai procurar engariar provas aí para robustecer o inquérito. Esse homem, que é o principal suspeito de comandar todo esse esquema, já tinha algum outro registro criminal em outro estado? Agiu só em Goiás e em Goiânia? A gente verificou que ele tinha empresas registradas já em Curitiba, né? E, possivelmente, ele já saiu de lá porque ficou inviável, né? A quantidade de fraudes que foram praticadas lá ficou inviável e ele migrou para a Goiânia. É isso que as investigações mostram, né? Também tem passagens e ocorrências lá em Curitiba, né? Enfim. Além desse suspeito, que seria o chefe da associação criminosa e esse ex-funcionário, quem são as outras pessoas mencionadas aí que podem ser presas? São pessoas que eram sócios de empresas utilizadas por ele, né? E aí ele utilizava essas empresas com o conhecimento dessas pessoas, né? Empresas de fachada que eram utilizadas aí na realização dessas fraudes. Podem responder por quais crimes? Estelionato, né? E aí são estelionatos sequenciais, então as penas são somadas, né? Vários estelionatos, pelo menos, a gente está trabalhando com pelo menos 11 estelionatos aí. Falsificação de documento particular, falsidade ideológica, associação criminosa e um furto qualificado. Tá certo. Muito obrigada, delegado. Então, Caio Menezes, trazendo as informações dessa operação que acontece, então, na manhã desta quinta-feira, informações para você que acompanha a tela da Record.